Pronto pessoal, retornando É, retornei Pronto, a gente aguarda então Consegui Adriana Pois é, é só isso Pronto Oi Tereza Olá, já voltamos Retornamos, isso foi uma dificuldade Porque eu não estou Habituada Não há problema Mas já cá estamos, é o que interessa Pois é, vamos sentar na verdade Entender essa questão do estado mínimo Sim Pois é, é uma invenção Mas que a gente precisa agora de um estado Isso, máximo Sobretudo na saúde, não é, porque já percebemos que o privado não é solução, não é, porque não dá a resposta Não, nem absolutamente E mesmo os países que, quando nós vimos os países que estiveram pior, digamos assim, ou que tiveram consequências piores em termos de número de mortes, verificamos que são os países que têm, que investiram menos em saúde pública, não é? Na Europa, em Espanha e Itália foram países que nos últimos anos, a estratégia foi muito de privatizar a saúde, não é? E portanto agora o serviço público não foi capaz de dar resposta Nos Estados Unidos, enfim, há vários fatores que explicam, mas também o facto de não terem um sistema público, não é? Um serviço que, de cobertura universal, também não deu bom resultado, não é? Portanto Pois isso é um alerta, não é? Para que a gente possa efetivamente mudar, mas eu não sei se essa mudança realmente virá a acontecer, não é? Pois, aqui a questão é que eu acho que o próprio neoliberalismo já mostrou que é capaz de se adaptar, não é? Porque nós tivemos a crise financeira em 2008 E houve, enfim, a salvação da economia foram os governos, não é? Que injetaram imenso dinheiro nos bancos e no sistema financeiro para os poder salvar Mas, entretanto, não mudou grande coisa desde então, não é? Não foi por isso que houveram grandes alterações Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que o futuro nos reserva A gente precisa criar resistência, não é? Precisamos criar uma resistência, uma resistência a longo prazo, inclusive, não é? Já tem algumas medidas em relação a essas questões De alguns políticos, inclusive, se organizando para que a ultradireita não seja tão preponderante, não é? No mundo Sim Pois é Não sei como é que a gente vai dar fim nessa história Mas se a gente precisa criar resistência, a gente precisa criar resistência Sim, e as resistências são pequenas São, às vezes, essas pequenas conversas que fazem as pessoas pensar, não é? Até grandes coisas, não é? Tem, de facto, em toda a Europa e não só, tem surgido cada vez mais governos de, enfim, de extrema direita, não é? E é preciso cada vez mais ter consciência das consequências, não é? Porque esse é um discurso muito fácil, não é? Sim Sim, e eu que se imaginava que a pandemia pode alterar em algum sentido, não é? Tem alguns interactuais que imaginavam isso, inclusive E a própria ideia desse sistema único de saúde que está se insurgindo, não é? Como algo imperioso, inclusive Sim Ou a morte de todos, de todas Então, isso para a gente é hiperimportante Eu queria que a gente encerrasse também com 21 instantes de luto Para todas as vítimas de covid no mundo Querer que as pessoas tivessem realmente essa consciência de que, na verdade, morre-se, mata-se E, enfim, queria só um instante de silêncio entre nós duas Estamos aqui e que as pessoas, na verdade, possam efetivamente também em casa fazer isso Para que a gente possa ter esse luto Sim, acho uma excelente ideia É, é uma resistência, não é? Porque luto não se pode ter Assim, você ir, não é? Ter valório, enfim Esses rituais de morte que a gente conhece no ocidente Eu acho que é um momento de resistência nesse sentido nosso Sem dúvida Pensar nessas mortes E terminar a live Nesse sentido Obrigada, Tereza Obrigada, eu Foi um gosto Também Espero que a gente possa se encontrar em outras formas Sim Em outra forma de vida possíveis Sim, vamos, com certeza Tchau Uma boa continuação Tchau Muito obrigada Muito obrigada Beijo Tchau 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 Obrigado.